E aí seus parodianos, mais um vídeo para você aqui no canal Paródia Gosp, na fábrica de vídeos. É parodianos, a imprensa tem todo o direito de falar, postar, compartilhar, impulsionar matérias e manchetes. O nosso papel aqui é fazer uma análise, isso, da matéria, da manchete, questionar o motivo, a intenção e etc. Um exemplo claro, claro como a neve. Esses anos todos aprendi a observar matérias, manchetes, por qual motivo foi publicada, por quem foi impulsionada. Ricardo Salles, eu estou na capa do Globo aqui, não é para qualquer um, estou na capa do Globo aqui, de, meu Deus, é terça-feira. Capitão Motosserra. É o cara que está babando com a Amazônia, eu quero botar a Amazônia no chão. Por que a Globo, a UOL, Isto É, Estadão, Folha, não mostram o que eu vou colocar na tela agora? Forças Armadas, agentes das polícias federal, civis e militares, além de fiscais e órgãos ambientais, participaram de operações em três estados, Pará, Mato Grosso e Rondônia. A madeireira está legalizada, mas segundo a Polícia Civil e o IBAMA, há indícios de que madeira ilegal seja vendida aqui. Isso porque no mesmo pátio estão produtos de três empresas diferentes. As toras estão espalhadas, o que dificulta a identificação e algumas espécies não possuem nota fiscal. Esse trabalho integrado teve início depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto de garantia de lei e ordem, que prevê um trabalho conjunto entre forças armadas e órgãos de proteção ambiental para coibir crimes no meio ambiente. Essa superação só vai ter sucesso se a gente trabalhar em conjunto com todos os órgãos de segurança pública e fiscalização estaduais e federais. Com a sinergia de todos eles, ou seja, se a gente pegar a expectativa de cada um, nós vamos poder obter um resultado melhor quanto ao combate a esses delitos ambientais. Combate ao desmatamento na Amazônia. Nossa equipe acompanhou uma ação de agentes do IBAMA em Santarém, no Pará. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Os helicópteros são acionados e tem início a operação. De Santarém até o local da ação, quase uma hora e meia de voo. Na maioria do tempo, sobre a mata fechada da Amazônia. De repente, avistamos uma clareira. Temos até uma madeireira. No local, foram apreendidos pelo menos 2 mil metros cúbicos de madeira. Todo esse trabalho só foi possível graças às imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Essas imagens me possibilitam também analisar os planos de manejo, ou seja, os locais de onde essas madeiras, ou essas árvores que se tornam madeiras, sairiam. Tudo para ajudar a manter em pé a floresta e garantir que imagens como essa dêem lugar ao verde da Amazônia. A recriação do Conselho Nacional da Amazônia Legal por meio de decreto presidencial completa um ano nesta quinta-feira. De acordo com dados do Conselho, entre 1º de junho de 2020 e 31 de janeiro deste ano, quando a Operação Verde Brasil 2 esteve efetivamente em curso, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 19%. Você está aqui no programa Saudade. Aquilo que toca o seu coração, que remorre as lembranças do passado. Saudade. 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 Está aí na tela para você, parodianos, no programa Saudade. Exame. Governo comprou 23 bilhões em mídia desde 2000. Entre 2000 e 2014, o governo federal investiu massivamente na compra de espaço em emissoras, jornais, revistas e sites. Eita que é muita picanha e cervejinha para a galera. Eita, esse povo comeu muita picanha e cervejinha nesse tempo, hein? Vamos ler aqui, parodianos, na Jovem Pan, a emissora que foi censurada. Guedes afirma que Lula adota, abre aspas, versão colorida, fecha aspas, de seu mandato ao falar sobre, abre aspas, cerveja e picanha, fecha aspas. O ministro criticou a gestão petista e falhas no setor da educação e do crescimento brasileiro durante o evento privado em Brasília. Então está aí, parodianos, essa é a realidade. E falo mais, e falo mais. É, parodianos, 23 bilhões é muita grana, parodianos. É muito dinheiro, 23 bilhões. Com 23 bilhões, o governo Bolsonaro conseguiria resolver hoje o problema do saneamento básico em nosso país. É exatamente isso. Não é em uma cidade, não é em um estado. É no país, é muito dinheiro. 23 bilhões, para você ter uma ideia, o maior beneficiado foi a Globo. A Globo ganhou a maior parcela desses 23 bilhões. Está documentado, está documentado. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui para você. Olha aí na tela. Saudade. Está vendo? Saudade. A maior, quem recebeu isso aí, de 2000 a 2014. A Globo recebeu mais. Aí teve 14, 15, 16, 17, 18. A Globo continuou recebendo mais do que as outras. Bolsonaro entrou e acabou com a festa. Mas vamos voltar aqui. Eu vou trazer uma matéria da Globo. G1. Saneamento versus saúde. Estudo aponta as internações causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento no país. Vermelho, internações. Cinza, ocupação dos leitos do SUS. E azul é quanto custa. O custo disso tudo. Janeiro, fevereiro, março, total. Ali você tem. Você vê quanto custa para manter a saúde no Brasil. Devido aos problemas do saneamento. Essa matéria da Globo foi para detonar o governo Bolsonaro. Mas eles esquecem do passado, o que não foi feito. Mas sabe o que está sendo feito no governo Bolsonaro? Essa matéria aí da Globo é de 2020. Um ano e cinco meses de governo. E a Globo já estava lá. A saudade. A saudade batendo forte. Mas parodianos. Olha só. Olha essa matéria aí. Rapidinho, rapidinho. 2010, governo Lula. Quase 35 milhões de brasileiros. Não tem rede coletora de esgoto. Diz IBGE. Agora, qual é a região mais prejudicada? Nordeste. Mais crítica. Segundo o levantamento, dados de pesquisa sobre saneamento básico são referentes a 2008. Então, está aí. Governo Lula, 2008, 2010. Não mudou nada. Quatro anos de governo Bolsonaro. Nem completou, mas vamos dizer aqui. Quatro anos de governo Bolsonaro. Mesmo com dois anos de pandemia emendando com uma guerra, o governo tem feito muitas coisas. Eu poderia colocar aqui tudo, mas vai ficar um vídeo gigante. A intenção é, no máximo, chegar a um pouquinho mais de dez minutos. Já estamos finalizando, parodianos. Mas é importante você ter essas informações. Bom, o governo Bolsonaro, quando vai fazer algo para o saneamento básico no país, aí vem o PT, né? Aí vem o PT. Sempre, né? Como sempre, a esquerda. Mas vou colocar aqui na tela, para não ficar só na palavra, né? Vamos traduzir aqui dados. Dados concretos. Então, aí, parodianos, matéria pública, tá? Como votou cada partido no novo marco do saneamento? Senadores aprovaram a matéria por 65 votos a 13. Bom, vamos lá. Aqui você vê o partido. Aqui você vê quem votou a favor e quem votou contra. Então, vamos lá. Você tem aqui o PL. O PL você tem 100%, né? Que votaram a favor. Podemos, 100%. O PP. PP. 100%. PSC também votou 100%. PSL. 100%. E agora aqui do outro lado, ó. 100%. Votos contrários da bancada. 100%. Aí você vê aqui, ó. PT votou 100%, né? A bancada do PT, no Senado, votaram contra. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa desenhar? Estudo aponta que falta de saneamento prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Senado, notícias. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultado em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Essa matéria é de 25 de março de 2022. Lembra da matéria? De 2010, quase 35 milhões de brasileiros? Segundo o IBGE, governo Lula, IBGE de 2008, né? Em 2010, eles estavam lá tirando uma base aí de 35 milhões. Chegou 2022. Quando o governo Bolsonaro quer fazer alguma coisa, pra acabar com isso no nosso país, que é uma vergonha, aí o PT vai lá e não. Não pode. Não pode. Quem tem que fazer isso é Lula, meu amigo. Não fez. No governo do PT inteiro. Lula, Dilma. Não teve. Não fez nada. Nada. E tá aí o governo Bolsonaro tentando fazer. E a esquerda foi contrária. E lembrando, Nordeste é o mais prejudicado. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Picanha e cervejinha pra eles e para o povo, falta de saneamento básico. O saldo foi excelente. Mateu. Aqui, ó. É, parodianos. Parodianos, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de dar o like, comente, porque aqui o seu comentário vale muito. Compartilhe à vontade. Fui. Até o próximo vídeo, hein? O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Salmos 121, de 7 a 8. O Senhor te guardará a tua alma.